É muito importante que tu nos contes a tua versão. Eu não consigo pior. Nós temos que garantir que esta homem vai apanhar pena máxima. As marcas do passado não deixam Laura viver em paz. Estive a pensar e eu acho que nós íamos usar o Augusto para acabar o serviço. Francisca tem novo trunfo. Pensa, o Augusto apanha a Laura. Nós apanhamos os dois e desfechamos. O medo é um poderoso aliado. É o plano perfeito. Hoje, amor maior. Até que a morte nos separe.